Sejam bem-vindos ao RTV Notícias. O déficit das administrações públicas diminuiu 971 milhões de euros face ao primeiro semestre de 2015. De acordo com a execução orçamental de junho, avança ao Ministério das Finanças em comunicado. Ainda de acordo com o comunicado, a melhoria do déficit do primeiro semestre excede largamente o valor previsto no orçamento do Estado de 2016, que diz ainda que a redução na ótica da contabilidade pública foi transversal a todos os subsetores, indica o comunicado, e resulta de uma estabilização da despesa acompanhada pelo aumento da receita. Na Administração Central e Segurança Social, as despesas com a aquisição de bens e serviços apresentaram uma redução em 2,7% e as despesas com remunerações certas e permanentes cresceram 2,2%. A despesa primária das administrações públicas registrou uma redução de 194 milhões de euros. Hoje tem comigo Albino Almeida. Albino Almeida, muito boa tarde, obrigada já pela sua presença. Albino Almeida, começamos hoje com mais um ataque reivindicado pelo Daesh, um ataque numa iureja que fez uma vítima mortal, o Padre. Como é que podemos ver este ataque, mais um ataque em França? Bom, eu penso que se trata de uma escalada preocupante, porque neste momento ela atinge de facto o coração daquilo que é a civilização ocidental, que é a igreja, a tradição cristã. O que é que seja a igreja, temos uma tradição ocidental baseada na igreja cristã e por isso eu entendo que nós estamos aqui perante atitudes que eu espero, apesar de tudo, sei que isto que vou dizer é, digamos, é visto de maneira diferente, por exemplo, se tivesse como se na Alemanha ou em França, é visto de maneira diferente, mas a verdade é que nós estamos aqui num ataque a uma das bases civilizacionais da Europa e eu persinto que infelizmente teremos outros porque as redes sociais hoje, valeria também a pena olhar para elas, as redes sociais hoje têm fenómenos de mimetismo muito grandes. Nós não conseguimos apreender nem perceber o que é que estamos a fazer, o que é que está a acontecer na cabeça dos jovens que, por uma razão ou por outra, consideram que dessa forma se vão, digamos, afirmando, e o que acontece é que depois o Daesh aparece a reivindicar. Não é claro quando as investigações se fazem nessa ligação, ela é depois reivindicada pelo Daesh e eu, como cidadão, como europeu, pergunto-me se de facto essa reivindicação que se faz em nome do Daesh tem alguma coisa a ver verdadeiramente com o Daesh e se assim for, teremos todos, provavelmente, que nos sentar à mesa a ter uma estratégia que não pode passar, na minha modesta opinião, por continuar a enfraquecer a Síria, que já só tem um como aliado à Rússia. A Europa está a enfraquecer a Síria e, com isso, está a permitir que possa emergir na Síria um governo, digamos, islâmico e radical. E, portanto, três anos... O problema começa também aqui, começa nessa questão da Síria, Alguém Almeida. Claro, o problema está aí. Nós metemos a mão em vários vespeiros nos últimos anos. Primeiro no Iraque, depois a chamada Primavera Árabe e agora a Síria. Em qualquer dos casos, a nossa segurança veio sempre a piorar. Portanto, é bom uma reflexão que se perceba porquê isto. Não é fácil, se forem, digamos... Isto lembra-me muito o Ira na República da Irlanda, há muitos anos atrás já, em que qualquer pessoa pode ser, podia ser do Ira do Exército Republicano Irlandês. E, portanto, neste momento, qualquer pessoa, reivindica ou não o Daesh, a ligação, qualquer pessoa hoje, verdadeiramente, pode fazer este tipo de atentados. E, portanto, eu diria que nós regredimos em matéria de conseguir prevenir esta tentativa. que eles são, vamos lá ver, como o senhor Dalai Lama, quando veio cá a Portugal, nós temos que perceber qual é a motivação destes jovens. E a motivação destes jovens é manifestamente... São precisamente jovens que têm estas motivações. Exatamente. Já nasceram cá. Muitas vezes já nasceram aqui na Europa. Exatamente, já temos constatado isso. Veja, têm toda uma cultura e uma educação com base na cultura da Europa, mas que depois chegam a uma certa altura, a uma certa idade e que decidem, de facto, então, seguir pelo caminho do Estado Islâmico. O que é que leva estes jovens? E também já aqui se cabe a todos os dias da questão. Já falámos sobre isso. Eu suponho que há um cansaço em relação à sociedade, falta de oportunidades, uma forma absolutamente desgraçada de olhar para a política pública. Todos os dias temos notícias menos boas e eu acho que alguns jovens consideram que entre estar a penar neste inferno diário, é melhor ascender, através de um ato de loucura, a uma imortalidade que, de outra forma, não alcançariam. Então, deixe-me dizer-lhe que muitos destes jovens, para fazer o que fazem, têm que ser brilhantes, têm que ser muito bons mesmo, não é? O que torna a coisa ainda pior, porque significa que nós já não conseguimos ensolar a origem social dos que fazem este tipo de terrorismo. É uma questão que me parece perigosa, por ser uma convicção individual de cada um, que se traduz objetivamente nestes atentados e, portanto, é muito perigoso. Em termos de segurança, a segurança em toda a Europa e no mundo tem que ser reforçada com vista a esta questão do terrorismo? Pois, eu percebo o que me diz, mas vai ser muito difícil colocar um antiterrorista dentro de cada cidadão europeu, porque isso implica um trabalho muito profundo que não se fez até agora. E, agora, implica uma conversa ao mais alto nível, que eu suponho que devia ser feita uma espécie algo ecumênico, para nós percebermos esta coisa muito simples. nós permitimos que os árabes tenham praticamente liberdade da expressão religiosa, ajudámos-nos a construir mesquitas, respeitámos os seus clérigos e agora começámos a ver um ataque aos padres da igreja. Por isso, eu diria que estamos aqui perante alguma irreverência de juventude, já radicalizada, que está a ver até onde é que se vai. E este jogo de ver até onde é que se vai, com a Europa de braços cruzados, pode ser muito perigoso para a Europa. É, de facto, aqui também uma forma diferente de ver estes ataques terroristas. Até agora tínhamos visto que realmente eram feitos em espaços públicos, com grande aglomerado de pessoas, mas, de facto, hoje vimos aqui uma nova, digamos assim, forma de terrorismo. Vemos a entrada numa igreja, feitos reféns numa igreja e vemos depois a morte de um padre. É brutal, é brutal porque, dão os árabes, esta parte, os árabes associam à morte por esta forma, degulando as pessoas, atribuem-lhe algum significado. Eu acho que esse significado tem que ser também ele desmontado e percebido, não é? Porque, em boa verdade, ele está a tornar-se de uma violência brutal. Nós não temos, de facto, não temos pena de morte há muitos anos e estamos confrontados com a quase necessidade de a reerguer para garantir não só a defesa das fronteiras, mas também que não há pessoas fora do país a fazer criminalidade nos países de destino. Mas esta é também uma ideia, por exemplo, de Erdogan, na Turquia, não é? Por isso, ele começará por limpar os dele, digamos assim, é o que se depende das palavras dele. A Rússia, no outro dia o próprio Erdogan já disse que a Rússia e há países que já não têm a pena de morte, mas esses países estão em reversão, por causa da própria Turquia, e, portanto, eu acho que começa uma radicalização que pode ser perigosa e começa a haver muita sensibilidade à radicalização das posições também na Europa, porque as pessoas estão sossegadas e, portanto, não aceitam estarem numa igreja no seu culto e terem que assistir a uma vandalização completa do culto das pessoas, do serboismo maior que tem, que é a própria igreja e os próprios padres. Antes de passarmos para a questão da pena de morte e que, de facto, temos aqui Erdogan a querer, já veio a expressar publicamente, que quer, então, o regresso da pena de morte na Turquia. Antes dessa questão falamos nos Jogos Olímpicos no Brasil, que, de facto, na semana passada foi, então, também descoberta uma célula terrorista que pretendia, então, levar a cabo um ataque terrorista nos Jogos Olímpicos. Mas, recordo-lhe aqui o que disse já no programa anterior, volto a dizer neste, estávamos quase esquecidos de como era o Ira na Irlanda. O Ira na Irlanda tinha esta configuração. Verdadeiramente, qualquer civil podia fazer um atentado e, normalmente, o Ira reivindicava o atentado. Isto foi, assim, muitos anos em Inglaterra e temos a Espanha também do tempo da ETA, era um pouco isto que acontecia. Mas, se vê-se, o extraordinário é que não se percebe, se não numa perspectiva imperialista, ninguém reconhece o Daesh como um Estado capaz de impor isto em áreas tão grandes como a Rússia, a Europa, etc. Mas, em boa verdade, à medida que conseguem, digamos, fazer isto, eles estão a consitar neles uma imagem de uma capacidade de destruir o próprio modelo de segurança europeu e, digamos assim, o sistema europeu é mundial e, portanto, isso é que me preocupa, porque daqui a uns tempos ninguém andará sozinho em lado nenhum e isso é verdadeiramente estarmos aprisionados dentro da nossa própria casa e é o que está a acontecer. De facto, pensarmos que um evento como estes, que são os Jogos Olímpicos, com a dimensão que têm, com todos os países que estão ali representados, de facto, seria também aqui e sendo no Brasil, é preocupante pensarmos que poderia estar na iminência um atentado terrorista? Mas, bem, nós sabemos, já uma vez o Primeiro-Ministro disse, e foi mal entendido, que por um atentado que acontece, por uma situação, a polícia habitou dezenas. É o que eu digo quando comparo com o Ilha, que qualquer cidadão pode fazer isto. E depois, naturalmente, o Daesh vem por cima e a reivindica. Eu acho que no Brasil acresce o que já li sobre a própria aldeia olímpica, que é muito mau, desde a limpeza aos roubos, etc. Eu acho que o Brasil nem, se calhar, nem consigo perceber porque é que há muitos anos o Brasil não foi um país, digamos, para fazer estas demonstrações políticas, porque é um país imenso, tem multiculturalidade também, tem muitos árabes, é sabido. E, portanto, o Brasil era um espaço que vai ganhar uma visibilidade imensa e onde, provavelmente, afirmando-se, Daesh no Brasil, Daesh na Alemanha, Daesh na Suécia, isto vai-se a afirmar, ou por outro, começa a pôr na cabeça das pessoas uma grandeza percebida que pode não existir, mas que daqui a uns anos, se nós encontraríamos esta ideia, pode tornar-se uma espécie de generalizador completo. E, portanto, todas as pessoas virem a ser, digamos, envolvidas ou no outro lado da barricada. Repare o que é que acontece. Hoje, já ouvia que, em defesa, em França, que os franceses revissem completamente a lei do, digamos, que permite que as pessoas de fora da França lá vão. Por isso, esta deriva securitária... É um medo também, e isto não... Deriva, claramente, uma deriva securitária, que vamos ver surgir, se for travada, e não sei muito bem como, vamos ver surgir uma deriva securitária. De facto, vamos insistir a cada vez mais que, de facto, a Europa encontra aqui também ela uma solução para estes ataques. Vamos assim. E pode começar também por essas questões. O próprio espaço Schengen poderá estar em causa? Mas, não diria em causa, diria que o próprio Estado Schengen, digamos assim, todos nós na Europa, devemos ter uma estratégia comum, de maneira que os nossos habitantes, se fossem eles próprios, em vários casos, a própria defesa civil. Isto implica uma defesa civil, não só uma defesa militar. E era esse conceito que eu queria introduzir. A necessidade de uma defesa civil na Europa, constituída, desde logo, por cidadãos, esclarecidos, a perceber porque é que as coisas são feitas de uma maneira e não da outra, e uma ansiedade, fundamentalmente, que não se esgotassem em encontrar soluções do tipo de expulsar, correr, não dar apoios sociais, porque eu acho que aí vamos ter um problema maior. Aí vamos ter um problema maior. Por isso, eu defendo um outro modelo de intervenção, que espero ver consagrado pela Europa, numa lógica de proteção civil. Ou seja, cada cidadão europeu não pode deixar passar ao lado alguns sinais com os quais convivemos todos os dias, indiciam que está ali uma pessoa que não é normal, que faz uma vida que não é normal, que se isola. Enfim, essas pessoas devem merecer uma atenção maior. E, se calhar, vamos ter que todos nós fazer um pouco o papel de vigilantes do nosso próprio bem-estar. Isso eu acho que faz falta. Alvin Almeida, há pouco, falou precisamente que era o governo que queria, então, e quer, já assumiu publicamente, quer o regresso da pena de nós à Turquia. E a que implicações será, de facto, a vir a acontecer e a ser reintroduzido novamente? A vir a acontecer, a Europa vai, digamos, andar para trás cento e tal anos, pelo menos em relação ao Portugal, bastante. Fomos os primeiros a abrir a pena de morte, como se sabe. E eu acho que nós estamos, de facto, aqui numa deriva que pode ser perigosa, pode levar a que vamos fazendo aquilo para o que estávamos alertados, que é, em nome da segurança, prescindirmos dos direitos, liberdades e garantias. Isso eu acho que pode existir. O que é que isto significa? Aquilo que está estudado desde o tempo da... Não apenas para a Europa, mas para o mundo. Olha, significa, por exemplo, para nós, Portugal, apesar de estarmos mais ou menos com uma imagem positiva deste ponto de vista, e as coisas não acontecem cá, mas para Portugal significa um ruo de golpe no turismo, por exemplo, a prazo. Significa um ruo de golpe até nas migrações internas, nas migrações dentro do país ou nas migrações dentro da nossa comunidade portuguesa ontem a manhã. Por isso, eu acho que esta perseguir por perseguir parece-me complicado. Que medidas terão que ser tomadas para, de facto, que não chegue, então, a ser reintroduzida novamente a pena de morte na Turquia? Como é que o mundo tem que olhar para esta vontade do Presidente da Turquia? Tem que olhar como alguém que provavelmente vai dizer, vocês não querem, mas eu é que tenho razão, vejam o que é que vos acontece com os padres, com isto algum é que vocês próprios vão ter que... Agora, é muito difícil não introduzir a pena de morte quando os próprios dão a vida porque nem que acreditam, não é? Quer dizer, a pena de morte está no próprio crime. Que isso é outra, o nosso direito civil e criminal requer o corpo de delito. Quer dizer, se se disser, fulano matou alguém, não é? Enquanto o corpo desse alguém, supostamente morto, não aparece, não há corpo de delito. Para lá em casa, só para perceberem lá em casa. E o que me parece extraordinário é que estamos a lutar pelo fim da pena de morte, pela restauração da pena de morte, quando nós sabemos que o problema que estes terroristas têm, por isso sabe tão pouco deles, não é? E andámos semanas a fio sem saber o que estão a fazer, tem a ver bastante com isto. Ou seja, é um bocado estranho que possamos estar preocupados com uma polícia por causa da vida dos criminosos ou de perseguir fisicamente os criminosos, quando eles, na maior parte dos atos em que se envolvem, entregam a própria vida para... Para as suas convicções. Para as suas convicções. Não se pode matar duas vezes uma pessoa, só mora uma vez, não é? E eu vejo que há aqui bastantes preocupações. Fico feliz que muitos países europeus estejam a começar a preocupar-se com isto e, portanto, haja, por exemplo, uma maior aproximação de estratégias e entre polícias, porque não são públicas e bem, não tem que sê-lo, várias estratégias comuns de maneira a podermos trabalhar no futuro de uma forma mais interligada. Mas aí há uma grande esperança na juventude. Isto tudo de criar um segurança em cada um de nós parece-me ser o caminho. Mais uma vez a educação será chamada a dar o seu contributo e isso para mim parece-me claro. Muito bem. Abina Almeida, regressamos a Portugal, falamos agora da educação e falamos do regresso à escola e das famílias, as despesas que as famílias têm com este regresso à escola. Pois, as famílias têm este ano uma livre na despesa do primeiro ano do primeiro ciclo. mas continuarão a ter, apesar, digamos, de os preços terem verdadeiramente tido com a convenção por dois anos este ano e o próximo, têm uma forte condicionante com a convenção, a verdade é que os manuais continuam a ser a despesa maior das famílias no início de setembro. mas vamos esperar para ver, porque nesta matéria, já por dizê-lo aqui uma vez nos nossos estúdios, eu considero que não foi feito tudo para que corra bem. E, portanto, para já é um empréstimo? Está-se a falar em manuais gratuitos? Quando na realidade é um empréstimo. Portanto, eu não sei se isto em muitos casos não terá um constrangimento. As famílias possam pensar que, enfim, o seu papel está a ser postregado, não é? E, portanto, estão a passar em outras entidades. Que, do meu ponto de vista, podem causar aqui algum transtorno. No caso dos manuais, um transtorno imenso e que tem a ver com o facto de nós passarmos a ter jovens com manuais usados, eventualmente comprados, ou seja, a partir de um empréstimo, a ver nas escolas, a ver um negócio, a partir de um bem que é. E, portanto, eu acho que esta ideia parece-me adequada, poderia ter sido feita de outra forma para evitar que os interesses entrem nisto e desventuem outra vez esta coisa. Por isso, as famílias não terão o primeiro ano, mas poderão ter aqui muitos constrangimentos. Em muitos casos, as autarquias pagavam os livros de fichas, essas autarquias. Se deixarem de fazer, o governo não paga mais os livros de fichas, não é? Por isso, acredito que com o tempo, como aconteceu noutros países, à medida que a gratuitidade dos manuais ou a disponibilidade gratuita dos manuais acontece, as editoras vão procurar captar uma parte do dinheiro das famílias que têm maior facilidade, através de meios de ensinar e aprender, que hoje valorizará a esses alunos, não é? Porque têm outros meios que os outros não têm e, finalmente, podermos vir a notar no futuro onde é que temos os jovens carenciados, não é? Porque, como imaginará, isto pode levar a que algumas famílias considerem que o manual que foi entregue ao filho, usado, tal como fazem com as fotocópias das próprias escolas, não é, digamos, o melhor e, portanto, entrar em, começarmos a ir por outros caminhos como aconteceu em Inglaterra. Eu diria que as famílias já acomodaram esta despesa. Eu preferia que ela fosse absolutamente inexistente para os carenciados e fosse objeto de redução específica no IRS para todas as famílias acima de um determinado patamar de rendimentos, de maneira a fazermos, a criarmos condições de igualdade, mas através da equidade. Muito bem. Albin Almeida, terminamos, então, com esta questão da educação. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Obrigado por si também. Ficamos agora com a previsão do estado de tempo para amanhã. Então, por isto, o céu ficou conegulado no tempo. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 19 graus e uma máxima de 30. Em Lisboa, a mínima será de 18 graus e a máxima de 33. E em Sábioa, a mínima será de 22 graus e a máxima de 31. É tudo por agora. Já sabe, a informação está de regresso mais logo. Até lá. Fique bem. Fique bem. Fique bem. A CIDADE NO BRASIL